O Kevin era um dos moleques mais espontânicos que eu conheci na minha vida. Essa música aqui, ó, é a que me motiva todos os dias quando eu acordo. Não, e quando não era na música, era em outras fitas. Sempre que nós tava juntos, era só coisa boa. Hoje eu acordei com a saudade de você, pedi pra Deus pra lhe guardar. E se puder me ouvir, só vou dizer muito obrigado, pra sempre é nóis que tá. Que eu acordei com a saudade de você, pedi pra Deus pra lhe guardar. E se puder me ouvir, só vou dizer muito obrigado, pra sempre é nóis que tá. Tentei desabafar, tentei não desabar, mas tá difícil encontrar forças pra eu disfarçar. Do tempo que passou, pro que ainda vai passar. Não ter você presente aqui dói só de imaginar. Cada risada tá gravada na minha memória. Se a cada lágrima faz parte dessa nossa história. Quantas vezes comemoramos a sua vitória. E vice-versa, só que a vida não é só festa, o que eu faço agora? Tem dia que eu choro, mas todo dia eu oro. E peço a paz pra sua alma, eterno meteoro. A tristeza pavoro, mas pra isso eu demoro. E vou encaixando essa homenagem e feito somão. Hoje eu acordei com a saudade de você, pedi pra Deus pra lhe guardar. E só vou dizer muito obrigado, pra sempre é nóis que tá. Hoje eu acordei com a saudade de você, pedi pra Deus pra lhe guardar. E se puder me ouvir, só vou dizer muito obrigado, pra sempre é nóis que tá. Jovem SP, pensando em você, naturalmente no papel já começa a chover. A força do querer fez a vida mudar, mas a saudade é uma coisa, não dá pra explicar. Lembrar, lembranças de nós na infância. Dividindo os sonhos que te adianta até se parar. Se parar pra pensar, falei pro PH. Tem dias que parece que do nada vai voltar. Criado Vila Ed, lendário MC Kevin. Fé no pai que nos protege pra sempre brilhar. Maloqueiro chique, Deus me ilumine. E essa nossa estrela brilhe pra sempre brilhar. Hoje eu acordei com a saudade de você, pedi pra Deus pra lhe guardar. Se puder me ouvir, só vou dizer muito obrigado, pra sempre é nóis que tá. Hoje eu acordei com a saudade de você, pedi pra Deus pra lhe guardar. E se puder me ouvir, só vou dizer muito obrigado, pra sempre é nóis que tá. E pra sempre, em todos os palcos que a gente pisar, em cada letra que a gente escrever, sempre vai ter você, moleque. E aquela cadeira ali é sempre sua. Valeu, Raridade. Obrigado por tudo, irmão. Sem palavras. Que Deus abençoe sempre. Que Deus abençoe sempre, irmão. Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. Sem palavras. É nóis. Valeu, tia Val. Muito obrigado. Hoje eu não posso dizer que seu menino tá aqui comigo, mas ele vai ser pra sempre lembrado. Certo? Vamos que vamos.